Muito que mal! Eu sou Felipe Noronha, esse ouvinte Santos com novidades muito tristes. Só notícia ruim hoje no vídeo, porque é o que tem. O Santos joga só amanhã, segunda-feira, 8 horas contra o Guarani em Campinas. Essa por si só é uma notícia ruim por parte da torcida, porque a lamentável postura do governo de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo e da Polícia de São Paulo impede que a torcida visitante vá aos jogos também em Campinas. O Santos não terá torcida amanhã, né Pita? Mais uma situação lamentável que o nosso país produz. E tem outras notícias lamentáveis. Hoje o vídeo é uma tristeza. Se você quer fingir que o mundo é bom, já desliga o vídeo, porque é só notícia ruim. O ouvinte Santos começa com a notícia, claro, de que Marinho desfalcará o Santos por pelo menos um mês e meio. Marinho fraturou, leio aqui, o anúncio do Santos. O pé esquerdo durante a partida contra o Bragantino. Na última quinta-feira. E a previsão médica é de que de 4 a 6 semanas ele fique fora. E não é fora do jogo. É fora. Não pode nem treinar. Já está com o pé imobilizado. Ou seja, tirando uma recuperação extremamente rápida, nesse período mínimo de 4 semanas, volta a treinar, pegar ritmo, fisioterapia. É quase impossível que a gente tenha ele pelo menos os dois primeiros jogos da Libertadores. Jogos esse no dia 3 de março. A primeira partida contra o Defensa e Justiça lá na Argentina. E dia 10 contra o Delfim do Equador na Vila. É praticamente impossível que ele jogue essas partidas. Isso significa, claro, algumas rodadas fora. No Paulista também. Já não temos o Sotelo por mais algumas rodadas. A situação do ataque, que foi muito mal contra o Bragantino, piora. Claro, a gente pode culpar o Bragantino pelas pancadas. E aí é a postura óbvia a se fazer. Eu não vou fazer isso aqui porque vocês sabem que não é a minha postura. Eu vou falar. Eu preciso saber em que momento isso aconteceu. Se foi de fato uma falta. Se foi o acúmulo de faltas. Se foi um pisão. Se foi um pisão errado no próprio gramado. Eu não quero acusar ninguém. Tudo indica que sim, foi graças às pancadas elevadas. Eu não vou fazer esse julgamento. Eu espero, claro, um anúncio oficial. Ou a imagem mostrando. Mas aí cada um faz o seu julgamento. A tendência é que a gente saiba que foi por causa da violência do Bragantino. E aí eu até mudo o meu discurso do vídeo de análise tática. Em que eu falei que a gente torcedor não pode falar que o resultado ruim é por causa das pancadas. Mas uma situação horrível ao clube aparentemente é. E aí eu vou subir o tom contra o Bragantino. Lamentável a postura. Enfim. O que fazer sim o Marinho? Eu vou começar a pensar nisso a partir da próxima rodada. Amanhã contra o Guarani. E depois a gente vê o que faz. Não é animador porque não temos reservas à altura. O principal, outro titular que eu soltei já está fora. O Santos começa a viver um drama nesse começo de ano. É só um jogo? É. Mas a situação começa a ficar dramática. Enfim, vamos ver se isso vai fazer o time buscar reforços. Não sei o que vai acontecer. A notícia hoje, domingo, é Marinho fora. Antes de mais notícia ruim, eu vou mandar um abraço aqui para o João Pedro. João Pedro que é um menino do lado interior do Mato Grosso do Sul, se eu não estiver enganado. Que fez questão de me encontrar na vila na quinta-feira. Eu acabei tirando uma foto, ele pediu um abraço. Fica um abraço. Sabe que eu mando abraço para todos que pedem pessoalmente. Porque se ficar pedindo só na internet, eu vou ficar um vídeo de 20 minutos de abraço. E aí atrapalha um pouco. Mas sintam-se todos abraçados. O João, os outros que tiraram foto comigo na vila. Ou só trocaram uma ideia. Enfim, sempre um prazer. De verdade. Eu recebi mensagens nesses dias de... Mas pode chegar lá na vila mesmo? Eu te vi, mas não falei que você pode ficar meio incomodado? Zero incômodo. Se esse canal existe, é por causa de vocês. Então vocês têm todo o direito de falar comigo, se assim quiserem. Não tenham dúvida disso. Mais notícia ruim. Ai, que alegria. Meu Deus do céu. José Carlos Pérez, presidente que não sabe parar de falar, falou de novo. Ele deu uma entrevista ao Grande Círculo, programa do Sport TV. E a primeira coisa que já pinta assim como destaque, é uma inverdade. A primeira parte pode até não ser uma inverdade. Você pode analisá-la e ter a sua opinião. A segunda é uma mentira. É mentira. Pérez falou o seguinte. Que a culpa do Santos não ter sido campeão brasileiro é do Sampaoli. Já fiquei assim, né? Mas aí ele vai além. Ele falou o seguinte. Eu abro a aspa aqui. O Santos estava 9 pontos na frente do segundo colocado e estava em um caminho forte. Eu trouxe o Paulo Otori para não ter nenhum tipo de atrito, entre ele e o Sampaoli e o Pérez, né? Porque a gente queria conquistar o brasileiro e sentíamos que o brasileiro estava nas mãos. Mas aquele bendito dos três zagueiros ferrou com a gente. Dez de doze jogos nós perdemos dez com três zagueiros. Mentira? Perdemos trinta pontos nisso é muita coisa. Primeiramente, Pérez, supera o ex. Ficar lamentando ex-namorado, técnico, ex, qualquer coisa, é muito feio, é vergonhoso. Passa uma imagem fraca. Segundo, isso é claramente um jogo político. O Pérez está atacando quem o abandonou. O Sampaoli abandonou o Santos, não estou falando nada ao contrário disso. Está atacando para a torcida comprar a ideia do Pérez. E o que tem no final do ano? Eleição, candidato. Não comprem essa ideia, torcedor. E isso que eu nem estou atacando o Pérez em si. Eu acho que dos recentes, já falei, melhor que ele só o Laoro. O resto é ruim. Mas o Pérez está fazendo jogo político. Abra um olho para isso. E o pior, aliás, você pode analisar que os três zagueiros perderam ponto, não. Eu acho o seguinte, eu falei aqui durante o brasileiro inteiro que eu acho isso uma inverdade. E outra, a análise futebolística do Pérez, o homem que escolheu a D do Cueva, não é das mais ideais. Não caiu nesse papo. Agora, a mentira. O Santos não perdeu 10 jogos com três zagueiros. Sabe por quê? Porque em 38 rodadas do brasileiro, o Santos perdeu 8. O Santos foi o terceiro time a menos perder. O Flamengo perdeu 4, o Palmeiras 6 e o Santos 8. O Santos venceu mais com o Palmeiras, acabou ficando à frente com o Palmeiras. O Santos não perdeu 10 jogos no brasileiro. O Santos não perdeu 30 pontos por causa dos três zagueiros. O Santos perdeu 8 jogos no total. Se vai criticar o ex, não minta. Isso serve para a sua ex-namorada, para o seu ex-namorado e para o seu ex-técnico. Vai criticar o ex, não invente histórias. Supere. Acabou o relacionamento? Parte para o próximo. Não fala do passado, não stalkeia, não entra no Insta para ver o que ela está fazendo. Esquece. Apaga na memória. Acabou. Ex, bom é esse que você não olha mais. Acabou. Olho para frente, Pérez, que seu planejamento para 2020 aparentemente não começou tão forte quanto prometido ano passado. O Santos não perdeu 10 jogos no brasileiro, então sua frase é mentira. Está aqui. Não é, aí errei, não é. Mentira. Você mentiu. Por fim, uma notícia que é estranha, mas na verdade eu vou citá-la aqui pelas respostas ao jogador. Jogador este, Brian Ruiz. Brian Ruiz tweetou há duas horas. Estou gravando aqui, são 2h53. O Twitter me indica que foi meio-dia e 24, duas horas e meia ele tweetou isso. Minha posição oficial. Se o Santos quer que eu fique, eu fico disponível para jogar e dar o meu maior esforço, como sempre fiz. Mas, se querem que eu vá embora, precisam me pagar o que me devem, para a gente poder falar sobre a rescisão. Não se cumpriu nenhum acordo. Aliás, ele falou o seguinte. Se não se cumprir nenhum dessa situação, o acordo assinado, eu vou lutar pelos meus direitos. O Brian Ruiz está certo. O Santos precisa pagar. Me mandaram até no Twitter, mas ele pediu a rescisão. Claro, mas a rescisão você negocia o valor e o Santos não está querendo pagar. O Santos não quer fazer nada. E o Brian fala. Eu fico disponível para jogar. O Brian Ruiz, eu já falei isso no vídeo anterior. Ele nunca faltou, o Santos. Ele não sumiu do Santos. Ele está lá. Você está treinando com o grupo, treinando separado? Você manda ele fazer academia só? Não sei. Ele aparece todo dia como um jogador. O horário que mandam ele aparecer, ele aparece. É isso que um funcionário tem que fazer. E ele faz. Aí eu fui nas respostas. Respostas bobas. Xingando. Ah, eu quero que você tome no meio do ban. Ah, vaza do meu Santos. Que esforço que você fez se você não entra em campo? Ele não entra em campo porque não escalam. Ele não falou, não vou entrar. A torcida precisa parar de apoiar a diretora e analisar também o jogador. O jogador é um funcionário. Se o diretor ou o presidente não cumprem um acordo, a culpa não é do funcionário. Ah, mas ele ganha 500 mil por mês, 1 milhão por mês, 8 bilhões por mês. Não importa, o Santos assinou. Se o Santos assinou, se o Santos assinou aquilo, amigo, não importa. Tem que pagar. Ah, vamos negociar a rescisão. Algum valor vai ter que ser pago porque o Brian Ruiz tem contrato até o final do ano. Não culpem o jogador. Ah, mas eu não gosto do Brian Ruiz. Tudo bem, você tem todo o direito de falar que ele foi uma decepção, que não jogou nada. Verdade. Como funcionário, ele aparece todo dia. A culpa é do Santos. Me desculpem. Eu amo esse time. Eu estou com a camisa. Eu tenho um canal sobre. Mas, nossa senhora, é muito erro de gestão. Enfim. Essa é a minha opinião. Se você discorda, tudo bem. Notícias ruins. Espero que amanhã a gente volte com uma notícia boa. Vitória. Amanhã tem jogo, 8 horas. Logo após, temos análise aqui. Valeu, pessoal. Boa sorte pra nós. Que uma notícia boa apareça. Valeu.